Fala aí pessoal, beleza? Regionário é mais uma vez Se você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like Isso é muito importante pra mim saber que você está gostando E continuar gerando conteúdo pra vocês Bom, continuação do vídeo anterior O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ajustar o peso de gatilho através da mola tríplice Daqui da minha Springfield 45 Então nós vamos fazer basicamente uma montagem, uma desmontagem rápida Vou estar mudando a câmera de posição, botando aqui pra vocês É bem tranquilo Contudo, nem toda 1911 é exatamente igual Tem alguns detalhezinhos Então, se vocês gostarem desse vídeo No próximo vídeo nós podemos fazer aí um desmonte total da 1911 Em detalhes E depois a montagem completa Se tiver interesse a gente faz também Esses vídeos, eu estou até bem chateado Mais chateado não, né? Vai, a palavra não é essa É que o YouTube é o seguinte O YouTube, se você fala disso aqui O YouTube, ele reduz o teu alcance Monetização esqueça, né? Monetização não vai te dar Então, o próximo vídeo eu vou fazer fantasiado de Peppa Pig Vou fazer, juro por Deus Mexendo com, como chama aquelas porrinhas Slime, slime, sei lá o nome daquela porra lá Vou fazer o mais Aviadado possível, sabe? E pronto E aí eu quero ver O YouTube vai divulgar pra caramba Vou ter um monte de view Porque a gente fala de um assunto que eu considero É um assunto relevante, um assunto importante Armamento, você saber cuidar, ajustar e tudo, né? Ninguém que tá brincando É uma coisa séria E o YouTube não O YouTube, ó, você tá falando de arma Você é bandido Porra, YouTube, vá se fuder Então, dito isso Eu tava meio que engasgado aqui E é isso Vamos agora pro vídeo Bom, inicialmente Na parte de desmontagem Nós vamos ter as ferramentas Aqui um martelinho Temos aqui um sacapino de dois Uma chave de fenda Bem fininha Pessoal, essa chave de fenda fininha aqui É interessante Nós temos que ter Eu não sei qual a medida exata Mas é bem fina Pra uma desmontagem De último escalão Desmontar uma inteira Que você vai ter que tirar o gatilho Você tem que ter uma chave de fenda Que encaixe neste parafusinho aqui Que não é um parafuso É sob pressão, tá? Tá? Então, ela tá aqui, ó Então, essa aqui é muito importante E também pra ajuste de peça E etc Um alicate normal E um alicate de ponta Para ajustarmos a mola tríplice Basicamente é isso, né? Depois do apoio Temos a balança também A balança que nós vamos já usar A balança que vai pesar o gatilho Após o ajuste Ok O que é que nós vamos fazer? Vamos desmontar o armamento Contudo, sempre atentar em detalhes Nenhum armamento em 1911 Obviamente, né? Tem vários frames Você pega, por exemplo Esse aqui é o 1911 Springfield Você pega o 1911 Taurus O 1911 Imbel Eles têm pequenas diferenças Seja na montagem No conceito Alguma coisinha diferente Então, sempre tenha atenção Quando você for desmontar Porque nem sempre é 100% igual Vamos dizer assim que é Na maioria das vezes Acima de 90% igual, né? Então, vamos lá Fazer aqui a Desmontagenzinha aqui Caramba Uma mão só Fazer aqui o bichinho pra Tirou Ah, Rangel, vai riscar Vai nada Deixa de frescura Tá aqui Vamos deixar aqui Cano Essa parte de Percursor Extrator Toda essa parte Que a gente não vai mexer Por quê? Porque a arma tá beleza Então vamos deixar aqui em cima Isso aqui fica pra uma Outro vídeo Pra uma outra oportunidade Que vocês queiram realmente Fazer toda a desmontagem Da 1911 E toda a montagem Aí a gente faz tudo junto Fazemos um vídeo Desmontando Toda E depois um montando Toda Do zero Realmente Deixando só o frame Mas pra isso Eu preciso que vocês Digam aí Isso é interessante E etc Lembrando que esses meus vídeos aqui O YouTube Falta me banir Então vamos lá O que nós vamos fazer inicialmente Aqui o armamento É Este lado Da tala Né Lado de empunhadura Eu não preciso remover Nem tala Nem nada Só ver se tá bem apertadinho Aqui Bem apertadinho Tá Isso aqui a gente consegue remover tranquilamente Vamos virar aqui do outro lado Aqui desse lado Eu já sei que eu tenho que remover Essa tala Por conta aqui ó Da trava Ela passa por baixo Então a gente vai vir aqui Tranquilamente Moçamos com muito cuidado Ok Removemos a tala aqui O que nós vamos fazer? Vamos Percutir Deixar vir até o final Sem deixar bater Porque se deixar bater O cão aqui Ele vai bater Ferro com ferro Pode quebrar Trincar e etc Então vamos começar a desmontagem agora Primeira coisa que nós vamos tirar É A Casa da Mola Né No meu caso A Casa da Mola e Funil Eles já estão Vamos dizer assim Soldados Então eu vou pegar aqui uma Uma ferramenta muito especial Que é Um sacapino Vou apoiar O que que eu posso usar? Eu posso usar Para ficar bonito no vídeo Poderia usar o martelinho Prender a arma E usar o martelinho Eu gosto de fazer tudo bem caseiro Tá pessoal? Então assim Pode usar o martelinho? Pode Esse martelinho aqui é Quarenta contos Como você pode usar Um alicate de três reais aqui Vai pegar e rebater Deixa eu apoiar aqui Já foi Levanta aqui um pouquinho Levanta aqui um pouquinho Pronto Sacapino Aqui é O que prende A Casa da Mola Bota aqui do lado Vamos tirar A Casa da Mola Puxar Já veio para cá E nesse momento A Mola Tríplice Quase não sai Ela já vai soltar Então Vamos levantar aqui Ela vai cair Então vamos deixar aqui A nossa Mola Tríplice Vamos já ajustar ela Tá? E vamos fazer a desmontagem Do mecanismo Ah, mas precisa desmontar? Na realidade Assim você pode Você até consegue Tá? Deixa eu ver Fazer aqui Você até conseguiria Fazendo assim Assim Mas fica muito limitado Você trabalhar sem desmontar E não é o recomendado Então o recomendado É que você realmente desmonte Deixa de ser preguiçoso Isso aqui tem que ser uma terapia Né? Quem não gosta Tem que tá Não tá no local certo Porque quem tem arma Geralmente gosta De fazer essas coisas Então vamos aqui Vamos ver Saquei aqui O lado externo já Que é encaixado É bem tranquilo Vamos aqui Na vibração ele vai sair Às vezes você vai ter Um pouquinho de dificuldade Vai ter um pouquinho de dificuldade Vai ser normal Ok? Removemos As travas Aqui não precisa Remover empunhadura Aqui já tá desmontado Já tiramos aqui O beaver E aí Vamos só tomar cuidado Pra esse cara aqui Ó Tá? Vou apontar aqui Pra vocês verem melhor Esse pininho aqui Ele tem tipo Uma graxinha Se a gente Movimentar muito forte Ele pode cair O mecanismo todo Que vai 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 ser desmontado Que não é a nossa intenção Pra esse tipo de ajuste Então Bota o cão Todo pra frente Trabalho dessa forma Tá? Eu vou trabalhar Dessa forma aqui Então Vamos lá Vamos pegar O nosso guia Nosso guia não Nossa mola tríplice Vou dar uma ajustadinha Já aqui de cara Eu vou Eu vou fazendo E falando pra vocês Como tava muito leve Certo? Muito 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 leve A preparação E E o disparo em si Eu vou Agora Jogar Pra frente Tá? Pra trás Alivia No caso das duas molas Da mola De preparação E da mola De disparo Vou tá falando assim Vulgarmente Nesse vídeo Mas depois Num próximo vídeo A gente entra em detalhes técnicos Tá? Então Vou aqui Botar pra frente Lembrando que Nós estávamos Nesse armamento Com a preparação Em 131 E o disparo Em 380 404 A arma Tava muito sensível Então agora A gente vai ajustar Pra que ela fique Cerca de 400 de preparação E 400 de disparo Que é o peso Que nós usamos Na outra 1111 Então a gente tem um padrão Fica mais Tranquilo Pra gente tá Trabalhando Muito cuidado No ajuste de mola Porque Principalmente aqui Da mola Tríplice Porque Se você fizer uma cagada A arma vai rajar E etc E não vai funcionar legal Então Saiba o que você tá fazendo Então aqui Eu acho Que eu já acabei Porque a gente consegue Testar se montar Então Eu vou botar aqui Ela numa posição Que vocês consigam ver Como ficou Mais ou menos Isso aqui Meu ajuste Elas estavam retas Aqui Aqui é a forma Que ela vai encaixar Então O que que funciona Essa trava Essa mola Que não é uma trava Essa primeira Aqui é do que? Da de empunhadura Ela está desabilitada Na minha arma Mas eu botei ela Pra trás aqui Pra não ficar Batendo Seco Ela tava toda Pra frente Essa aqui é o que? Preparação de gatilho Joguei pra frente Tá Então a preparação Tava muito leve Eu ajustei pra deixar Uma preparação De 400 gramas Assim eu acredito Que vai ficar Que a gente vai medindo Equipamento ainda E também joguei Pra frente aqui A de disparo Ah Rangel Depois eu explico Que essa BCR Desconecta Depois a gente faz um vídeo Num desmonte total Que eu vou explicar Tudo pra vocês Então tá aqui Como ela ficou Disparo Preparação E trava de empunhadura Tá desativada Mas eu vou ajustar Ela pra não ficar Tão solta Não ficar batendo O que que eu faço aqui? Pego aqui Minha casa da mola E simulo aqui Mais ou menos Como que ele vai ficar Ele entra aqui Então em casa da mola Entra aqui Então vai ser isso aqui Aqui eu posso Dessa forma Eu consigo ter uma visão Que eu não vou estar Eu não tô Nenhuma mola Ela tá tensionada Desnecessariamente Não tô forçando nada Então aparentemente Tá regulado Corretamente Aparentemente Pessoal Tá Quer aprender A fazer isso 200% melhor Do que eu tô ensinando Pra vocês Faz o curso da visão A descrição Vai tá aqui embaixo Especialista 1911 É muito 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 top Você realmente Se torna uma fera Nesse tipo de frame E você consegue Fazer essas customizações Aqui Com peças originais Deixando sua arma Muito top Em casa Então agora Vamos fazer o seguinte Vamos montar Verificando se tá tudo ok E novamente Vamos inserir a mola tríplice Aqui apoiada Mola tríplice Perfeita Aqui também Cão Toda a frente Pronto Agora eu sei Que tá montado correto Cão toda a frente Ah Você vê aqui Casa da mola Tudo encaixou perfeitamente Eu consigo ver Até o buraquinho aqui De um lado pra outro Vai passar Tranquilamente aqui Vamos pegar Agora Nosso parafuso aqui Nosso pino Pra fixar Encaixa aqui E dá só um Totózinho Isso é mais do que isso Aqui a gente vai testar agora Se o armamento tá funcionando Tá Então vamos fazer aqui O primeiro estágio Ok Segundo estágio E percutir Tá funcionando Aqui Eu já sei que o equipamento Tá funcionando Vamos testar O gatilho Fazendo aqui A montagem Desta forma Não precisa Montar as travas Ainda Por enquanto Os apoios Nem tá Faz na mão mesmo Tá liso Que só for Ok Encaixou Tranquilo Vamos agora Testar Ver se o armamento Está ok Então Vamos ver aqui A parte de Preparação Já sinto bem Mais pesado E Disparo Já olhei Olha de novo Arma limpa E etc Vamos aqui Ok De novo Novamente Preparação Disparo Vamos agora Fazer o teste Do armamento Com a balança Ver qual o peso Que nós estamos Tendo E depois Quando finalizarmos Se a mola Já está regulada Nós vamos montar O armamento E eu mostro pra vocês Como que monta Pra gente não ter Dois trabalhos Montar e desmontar Montar e desmontar Então vamos fazer o teste Bom A preparação Está dando Isso aqui 440 412 440 Vamos agora Para o disparo 766 Então estamos com Uma preparação De 440 E um disparo De 766 Dá pra ajustar Um pouquinho Pra ficar 400 e 400 Dando 800 Dá mas aqui Pra mim Já está perfeito Está muito próximo Da outra Que está dando 800 Então isso aqui Eu não vou ajustar Não Já está Pra mim Ideal Posso fazer ajuste fino Posso Mas aí Vocês façam Isso em casa Senão a gente vai passar Duas horas aqui no vídeo Bom Arma testada Tudo funcionando Direitinho Estamos com Um peso de gatilho Próximo 800 Uma preparação De 400 Então Podemos dizer Que a arma Ela está Similar Realmente Muito similar Aqui eu consigo sentir Ao meu outro armamento Eu já estou adotando Essa configuração O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que montar Então vamos ver aqui Se a gente consegue montar Desta forma Vamos ter que montar Vamos ter que desmontar Aqui o armamento Tirei Ok Vamos lá Eita Caramba Para frente O que nós vamos fazer? Vamos ter que desmontar ele Para já montar Na forma final Então Vamos tirar aqui O Parafuso Da casa da mola Ok Não precisa tirar A casa da mola toda Você tem que tirar Só o suficiente Para que você consiga Inserir aqui Você tem que tirar o suficiente Só Para que você consiga inserir O beaver Então Inserir o beaver Vem ajustando Tudo se mantendo Daquilo que nós Conversamos Cão toda a frente Segura aqui Dá uma levantadinha E Perfeito Então Aqui eu já tenho Basicamente montado O que eu vou fazer? Já vou Travar aqui O armamento Pega aqui Todo carinho Todo amor Pronto Depois a gente finaliza Já estou com ele Basicamente montado Vamos inserir As Travas Apoio de dedo Trava aqui Etc Ferrolho Então Aqui é do lado de lá Esse aqui é do lado de cá Aqui Vopo Vopo Esse aqui tem Várias formas de montar Tá? Tem gente que vai Já está montado Tem gente que gosta Você bota o cão No primeiro estágio A mola vai Enfim É bem tranquilo Botou o cão No primeiro estágio Vem ajustando Ele vai encaixar Nas molinhas Que nós temos aqui Que são justamente Das travas Joga pra cima Vira de lado Vem aqui Fiquei encaixado Tem um jeito E já está funcionando Ok? Já está encaixado Trava dupla Vamos pegar A empunhadura Com muito jeito Aqui Depois eu vou limpar Essa arma Não vou fazer agora não Senão o vídeo vai ficar muito longo Encaixei Outra coisa Um comentário Parafuso Você aperta Até você sentir Que ele está encaixado Não adianta você fazer Uma força Descomunal E Espanar o parafuso Então Vem aqui Sentiu aqui Que ele deu Aquele encaixe Perfeito Valeu vizinho Buzinando aí Que eu estou gravando o vídeo E aí você Faz mais aqui Um pouquinho de força Nada Descomunal Descomunal Eu particularmente Nem uso Trava rusca Aqui Não uso nada Então a arma Já vi aqui Que ela está ok As travas estão funcionando Primeiro estágio Também Tá Vamos montar E vamos fazer o que? O teste de segurança Né Mexemos em mola Tríplice Sempre temos que ver Se a arma está segura Seja ciclando Enfim Vou mostrar para vocês aqui Os testes Que eu faço Eita Pagacei tudo Vem aqui Vem aqui Já está muito Úmida Ok Encaixado Arma funcional Ok Trava Funcionando Primeiro estágio Funcionando Vocês veem aqui Não percutiu E aqui Ele vai travar também Com segurança O que mais Agora vamos testar Se a arma Ela está Opa Olha que a gente Estou esquecendo Quando fôssemos Empunhar o armamento A gente ia sentir algo Meio que cortando A nossa mão Vamos botar para dentro Esse bicho Pronto Não risca Tudo belezinha Tudo encaixado Ok Vamos ver se o Se o nosso Bom Está montada Vamos fazer o teste Agora Ciclei aqui Vou efetuar O disparo Perfeito Agora vamos fazer Um outro teste Vamos O teste Da mão de alface Que nós vamos verificar Se o armamento Está seguro Então vou estar segurando Ele aqui Vou liberar O ferrolho Com a mão de alface O cão não pode cair Ok Cão Não caiu Vamos lá Novamente Alguns amigos meus Mão de alface Vamos fazer para cima Não caiu Vamos ciclar rápido Não caiu Então arma Segura Completamente segura Qual o próximo teste Nosso próximo teste Já fizemos o disparo Peso Vamos ver como está O retorno Então Retorno do gatilho Eita Muito curto Muito top Aciono Efeito em disparo Obviamente Quando ela já está Em Estou fazendo aqui Uma simulação Como se ela estivesse Disparando realmente E eu vou ter que voltar Esse aqui É o tanto que eu preciso voltar Para o meu gatilho Voltar A funcionar Muito Muito top Então efetua Eu disparo Certo A arma vai ciclar E eu só preciso voltar Quase Nada Para a arma estar pronta Novamente Isso aqui é muito bom Para você efetuar disparos rápidos Você não perde O movimento de dedo Longo A arma fica Fica curta O retorno fica curto Então basicamente é isso pessoal Conseguimos ajustar rapidamente A mola triplice Mudamos aí de 402 Para próximo a 800 A arma está funcional A arma está tranquila Se vocês gostarem Deixem o like Se querem fazer uma desmontagem De último escalão No frame 911 Podemos fazer juntos E vamos desmontar Explicar Para que serve Cada pecinha Nomenclatura correta E etc Vamos mexer em extrator Mexer em cir Mexer em desconecto Vamos mexer Em cão Isso aqui é um saco Para tirar Mas por conta Desse parafusinho aqui Que eu falei para vocês Que tem que ter Que não é bem um parafuso Tá Mas tem que ter Essa chavinha que encaixa Aqui Que ele é um tipo de encaixe E vamos desmontar ela inteira Mas eu recomendo Que vocês façam O curso da visão Eu sou um aluno Tentando aqui ajudar vocês Da melhor forma Mas quem manja mesmo É o Carlinhos Aí Carlinhos é o cara E o cupom vai continuar aqui Tirem companhia Vão lá Se inscrevam no curso Transcrição e Legendas Pedro Negri